Foi muito difícil porque eu venho de uma família de 11 irmãos, então sempre gostei de bike, todo mundo lá em casa sempre gostou. Comecei com a Barra Forte, daí fui para a Caloi 10 e aí fui indo, então era a luta em busca do equipamento para começar a competir, o mínimo, que eu não tinha o mínimo, então isso daí é muito difícil, difícil é o começo de tudo, mais que até mesmo você estar lá no alto rendimento. Eu acho interessante o programa de atleta de alto rendimento devido, é um apoio a mais, o esporte amador precisa disso, então você está se unindo com a Confederação Brasileira e Força Aérea e trabalhando junto, o Brasil só tem a melhorar e os atletas também e com certeza em breve a gente vai estar colhendo os grandes resultados e grandes frutos. Só de se tratar em jogos mundiais, a gente já pode esperar que vai ser uma competição de alto nível e com certeza queremos chegar lá bem para lutar de igual por igual e trazer uma medalha e fazer história para o ciclismo de alto rendimento aí na Força Aérea. O frio na barriga sempre fica e para mim vai ser uma experiência nova. Já estive em três Olimpíadas, mas com certeza os Jogos Mundiais Militares é uma Olimpíada e estou super ansiosa e curiosa em saber o que me espera e como será essa competição. Eu sou Janildos Fernandes, eu represento a Força Aérea, eu represento o Brasil. Brasileira e Força Aérea